Olá vocês no youtube, beleza? É impressionante como a Comebol rouba os times brasileiros É impressionante Que isso é o mais absurdo que eu já vi na vida Aquele dança lindo não era nem para o amarelo No máximo amarelo Ele não teve intenção nenhuma no lance Não choque o dedo com uma ladrada Ridículo A Comebol é uma vergonha, uma várzea Prodicando sempre os times brasileiros E sempre ajudando os argentinos Força os times brasileiros, se não se unir Não vai continuar essa bagunça Os times brasileiros podem se unir E não jogar os governadores Não jogar Todo mundo se revela Ia ter que pagar uma multa quando vai ser paquinha Mas comebol é esse time no bolso Ele só vai parar no time no bolso O mercado publicitário do Brasil Do destaque Comebol Gira em torno do Brasil Sim Sentindo o bolso eles mudam Os brasileiros não se unir A SPBF não tem força em bastidores O presidente O coronel Nunes nem pode ir lá Porque ele votou contra o Marrocos Porque ele votou contra o Marrocos Quebrando o acordo de votar na lenda para tribo Estados Unidos, Canadá e México O Brasil não tem força em bastidores A FBF tem medo dos brasileiros Tem que ganhar liberadores Porque eles são os mais fortes da América É uma fase total Com condição Iber Plate E Boca Juniors E jogadores que jogou em regular Não foram punidos O Santos teve também Mas foi punido O único E o Boca Juniors Ajudado pela FBF Com a ajuda do VAR VAR Eber Aquino Deu um cartão vermelho De forma Equivocada Roubando O Cruzeiro E aí Vamos seguir ou não Vamos ficar nessa aí Ah, tá vendo? Quando foi comigo O Cruzeiro Tá vendo como é A situação Beleza E fica assim ano após ano Com os gatos Beleza Regime Agora eu fico na vez E nunca vai acabar Então se unir E aí O que vocês acham O porquê Esse senhor Acabalharam tudo Não tem expulsão No Brasil Não tem expulsão Não tem medo De que os brasileiros Ganhar libertadores Outro E aqui nos comentários Valeu